Olá, tudo de bom para você? Muito obrigado pela sua audiência. A partir de agora, mais uma edição do Ronda na TV. Obrigado mesmo a você de Rio Bananal, de Soretama, de Linhares, que nos acompanha. Bom dia, você que está sempre com a gente aqui. Hoje o Ozeias está dando uma descansada na garganta. Final de semana aí foi puxado, ele está com a gargantinha inflamada, mas está tudo bem com o Ozeias. E a gente vai estar aqui até o meio-dia trazendo informações, detalhes de tudo o que aconteceu no final de semana. E vamos começar falando, inclusive, de um posto de combustíveis que foi assaltado este final de semana. Ontem à noite, precisamente. Situação de terror. A situação horrível aconteceu lá. O frentista, ou os frentistas, na verdade, passaram por momentos difíceis. Momentos que vão marcar a vida desses profissionais e que agora até não querem mais trabalhar por conta disso. Que situação? Que situação? Polícia Civil já está investigando o caso, mas o proprietário do posto e todos os funcionários lá estão temerosos em relação ao que aconteceu. Bandidos chegaram atirando. Chegaram atirando e colocando terror ontem à noite lá no posto de combustível em frente ao shopping aqui da cidade. Você acompanha as imagens aí, ó. Aí já mostrando o indivíduo chegando armado, né? Ele rende o frentista que deita no chão, seu boné chutado. A humilhação do ser humano. A humilhação do ser humano. Que a pessoa chega pra assaltar, chega pra levar o dinheiro, mas não precisa humilhar o ser humano. Tá ali, ó, ao lado esquerdo da sua tela. Você consegue acompanhar o frentista deitado. Antes disso aí já havia acontecido um tiro, né? O frentista que estava no caixa, o caixa do posto de combustível quase foi atingido por pouco. Ele não leva um tiro e acaba vindo a óbito nessa situação. Uma perfuração, arma de grosso calibre, tá certo? Uma perfuração, você vai acompanhar na revista, ó. E mais um tiro foi disparado. Você pode observar na imagem quando a arma é disparada. Mas antes disso, como eu já havia dito, ele já chegou atirando, esse indivíduo aí. São dois indivíduos. Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem pra você deles dentro do caixa, já pegando todo o dinheiro, pegando todo o dinheiro, levando, fazendo de refém também aí. O caixa do posto, olha o frentista mais uma vez indo ao chão. Essa situação é lamentável. Essa situação é horrível. Uma situação que nos deixa preocupados com tudo que está acontecendo, terrível na vida das pessoas. Estou sem imagem aqui dentro, agora voltou. Isso aí, tá vendo? Aí os indivíduos já fizeram de refém o frentista, já está no chão. A imagem não pega a saída dos dois, mas pega, está escuro porque o caixa estava apagado. Já era o encerramento do dia ali, o pessoal já estava se preparando pra poder diminuir os trabalhos, porque o posto funciona a noite toda, mas durante a noite a frequência de motoristas, de pessoas que vão abastecer é bem menor. Tá ali, ó, o bandido chutando o boné do frentista, que está aterrorizado. Não quer mais trabalhar, não quer trabalhar à noite, não quer viver mais essa situação. Aliás, preste bem atenção você, meu amigo e minha amiga. Imagine você com a sua família, neste horário, abastecendo o teu carro ali. Você com a tua mulher, com o teu filho, na cadelinha ali atrás, vivendo esse momento terrível, terrível. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, ninguém saiu machucado, porque os bandidos erraram, tá? Erraram duas vezes. Erraram em assaltar o posto e erraram ao atirar. E, graças a Deus, erraram os tiros. Pegou na pilastra do posto. Repete as imagens. Pode trazer para mim, Jardel, mais uma vez as imagens aí, faz favor? Deste momento aí, em que os bombidos de um bandido chegam. Esse é um deles, que não tirou o capacete, enquanto o outro está lá dentro do caixa, já fazendo aí, levando o dinheiro todo do caixa. Uma situação que é lamentável. Neste momento, ele esfere um disparo ali em relação ao caixa, na direção do caixa. Tem as imagens aí dos indivíduos pegando o caixa? Tem as imagens do indivíduo lá entrando no caixa? Ele leva o celular também do caixa? Leva o celular do caixa. E do outro frentista, ele fala assim, o celular é um celular mais simplesinho, mais barato? Ele devolve o celular, não quero. Isso aqui eu não quero, não. Isso aqui você pode ficar para você aí. Olha a ousadia dessas pessoas. É complicado. A gente entende que a violência cresce tanto. Olha aí, ó. Aqui foi o momento em que o tiro foi disparado, tá? Pega nessa coluna, atravessa a coluna. E o frentista estava justamente... Volta um pouquinho essa imagem, Jardel, por favor. Volta aí para mim essa imagem aí. O frentista estava naquela porta ali, ó, encostado naquela porta. Nesta porta aí, ó. Ele chega, dispara, a bala, a munição pega na coluna e atravessa a coluna. Por poucos centímetros não atravessa e acerta o frentista. Poucos centímetros não atravessa ali e acerta o caixa que estava encostado nesta porta. Olha que situação. Que horrível. A gente consegue visualizar muito bem o que de fato aconteceu nessa história toda aí. Os bandidos despreparados. Agora esse momento onde um dos indivíduos, um dos bandidos, ele entra no caixa, faz o caixa de refém. Ali, ó. E pede para que ele encha toda a sacola com todo o dinheiro que está ali naquele momento. Esse é o proprietário do posto. Daqui a pouco a gente vai ouvir o que ele tem a dizer. Mas eu quero dizer a você o seguinte. Mais uma vez eu repito. Imagine você numa situação dessa com a sua família. Pode voltar para mim aqui. Imagine você numa situação dessa com a sua família. A sua filha ali numa cadeirinha no banco de trás. A tua esposa te acompanhando. Os teus filhos. Você indo abastecer para fazer um passeio. Você chegando na cidade. Seu carro acaba o combustível. Você tem que parar num posto de gasolina desse aí. Para poder abastecer seu carro. E se depara com uma situação dessa. Um crime acontecendo. As pessoas não estão preparadas para vivenciar isso. Para viver esse momento. E é muito ruim. Eu sei que já passei por isso. Já vi pessoas, amigos meus, passarem por isso. Inclusive, o segurança de um posto de combustível em que eu era gerente na época. Acabou perdendo a tua perna. Porque o bandido disparou. A queima roupa. E criou toda essa situação. Agora, a polícia civil deu uma nota explicando que já está investigando o caso. O delegado Rômeo, da Patrimonial, já está investigando o caso. Já tem todas as imagens com ele já. Já fez uma diligência até o posto para poder visualizar e entender que tipo de munição aquela arma, eles usaram naquela arma. Que tipo de arma é aquela. Então, é horrível. Tem já a sonora do Marcelo. A gente pode falar, pode colocar aí. A sonora do Marcelo. Vamos ouvir o que o proprietário do posto falou. O que ele tem a dizer. E quais são as indagações dele. O que ele tem de reclamação para colocar com a gente aqui. Mostra, põe no ar, por favor. O que a gente nota pelas próprias filmagens é que foi um assalto com uma característica bem diferente. Porque eles já chegaram atirando. Eles nem pediram. Inclusive, o frentista, como você pode filmar lá na coluna, ele conseguiu se esconder atrás da coluna. O tiro atravessou uma parte da coluna. E ele quase foi atingido. Foi um assalto com bastante terror. Apavoraram. Os meninos ficaram atordoados. Não querem mais trabalhar. A gente tem que estar trocando de pessoas todas as vezes. E já perdi as contas. Eu não falo mais em contas. Eu ia te perguntar quantos. O senhor faz ideia de quantos aconteceram? Acredito que na rede já passou dos 30, 35. Eu tenho que pegar as ocorrências para olhar. Acredito que já passou disso aí. Agora, o seu prejuízo, então, não é apenas financeiro diretamente. Levaram dinheiro. Mas aí pode ter também o prejuízo de pessoas que não querem trabalhar aqui por causa disso? O prejuízo maior é igual você disse. É um prejuízo emocional. A gente não sabe mais como chegar no posto da gente, como sair. Os frentistas não querem mais trabalhar à noite. É um terror. E a gente fica com as mães atadas. Porque nós não podemos ter espécie de segurança nenhuma. A gente fica na mão deles. O senhor procurou a polícia. Fez boletim de ocorrência. O que o senhor sentiu? Espera resolver o problema? Foi feito o boletim de ocorrência pela polícia militar. Mas eu tinha esperança da polícia civil. Vim ter feito uma perícia. Ver que tipo de armas eles estão usando. Porque eu acredito que é uma arma de grosso calibre. Que é de interesse deles próprios. Porque tem que saber com o tipo de arma que eles estão fazendo. E o terror que eles fizeram. Eu esperava mais carinho da polícia civil. Ter vindo tirar depoimento. Vim pedir as imagens. Porque se a polícia militar fez essa ocorrência, com certeza eles estão sabendo o que está acontecendo. As marcas de tiros revelaram que os bandidos também agiram de forma diferente na sua avaliação? Ah, com certeza. Com certeza. Porque do jeito que o frentista me explicou. Que ele estava na porta do caixa. O cara tirou. Chegou atirando nele. E o tiro pegou na coluna. Foi só Deus para salvar ele. Só Deus. Foi muita sorte, meu. Pois é. É o que ele disse na entrevista aí. Não é só o prejuízo financeiro. Que é o menor da situação aí. O emocional. O psicológico. O frentista está extremamente abalado. O caixa, então, nem se fala. Porque teve uma arma encostada no teu corpo. E foi ameaçado de morte ali. Quase tomou um tiro. Isso torna latrocínio, né? Latrocínio. O cara chegou para assaltar. Atirou primeiro. Na intenção até de acertar o frentista ou o caixa que estavam ali encostados na porta. Daqui a pouco eu volto para falar mais um pouquinho desse caso. E também falar mais sobre um caso de um menino que queria se livrar dos isso. Olha só a imagem, ó. Assustadora a imagem. Assustadora essa imagem aí. Está meio embaçado que isso aí, na verdade, são alguns elementos naturais que estavam próximo à câmera. Mas dá para visualizar muito bem. O momento em que ele atira. A segunda vez. Foram dois ou mais disparos, tá? Esse é o momento em que ele atira mais uma vez e chuta o boné do frentista ali. Assustadora essa situação. Daqui a pouquinho também o doutor Osvaldo Ambrosi vai estar com a gente comentando esse caso. Eles poderiam até ser acusados de latrocínio, né? Que é o roubo seguido de morte. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Ronda. É já, já. Estamos de volta com o Ronda na TV. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Um grande abraço à população de Rio Bananal, de Soretama e a todo o povo linarense que nos acompanha sempre aqui na TV Sim, canal 16. Canal aberto para todo o norte. Estou com ele aqui já, doutor Osvaldo Ambrosi, o nosso especialista jurídico, que vai trazer um esclarecimento à sombra da justiça em relação a esse caso do posto que ontem teve um assalto. A diferença de furto e assalto, né doutor? É furto e roubo, na verdade. Furto, assalto e latrocínio, né? É. Tem uma tentativa também, porque envolve vários parâmetros aí. Ele chegou atirando na direção do frentista. Pode também enquadrar como tentativa de homicídio. Com certeza, né? Vamos dar uma olhada nas imagens que a gente pode tentar aí... Aí é o momento em que ele ameaça o frentista. Precisar o que? Qual é a conduta criminosa praticada, né? Aí se caracteriza roubo mesmo, porque ele está ameaçando o frentista, apontando a arma para ele, já fez ele deitar ao chão, não é isso? Sim. Entendeu? Aí um momento até, inclusive, ele chuta o boné do frentista, ali um outro frentista passando também assustado. Estão todos eles amedrontados com essa situação toda, que é um crime muito bárbaro, inclusive. Imagina você com a família chegando nesse momento aí. Já é um outro agravante também. Também, né? Você coloca em risco toda uma sociedade, né? Mas vamos continuar aí para saber se realmente... Adel, pega para mim, por favor, aquelas imagens onde tem a imagem da munição, onde a munição passou na pilaça do posto ali, próximo à porta do caixa, onde ele chega atirando já. E aí o frentista estava parado justamente naquela porta preta, onde aí é o Marcelo, né? O proprietário, onde o frentista estava parado. Aquelas imagens onde o frentista estava parado, já deu a porta do caixa, na porta do caixa, onde a munição ali, justamente aí é a parte de trás, já é a parte de trás. Aí o caixa sendo agredido também, não fisicamente, mas moralmente, né? É, você acaba... Isso é psicológico, né? Psicológico. É uma agressão psicológica. Se você não fizer, eu te mato. Agora, na verdade, nós teremos que ouvir essas pessoas, porque se ele já tinha garantido o resultado do roubo e ele disparou, pode responder, inclusive, também por tentativa de homicídio. É, justamente. Ali ele já tinha essa... Nessa imagem aí, a primeira imagem mostra ele atirando. Já o segundo disparo. Neste momento, ele dá um disparo. Ele disparou contra quem, por exemplo, né? Nós teremos que saber. É, ali não tem uma imagem que mostra com quem estava ali, mas em direção ao caixa, né? E ele já chega também atirando. Nesse momento, por favor, para, Jardel, por favor, para aí. Nesse momento aí, ó, ele chegou atirando. Volta, volta aí, aquela parte da porta mesmo que eu quero. É a parte da porta que eu quero ali, onde está a porta e a arma aí, neste momento aí. Essa porta, tinha um frentista encostado ali, o caixa estava encostado nessa porta. Ele atirou contra a coluna, mas na intenção, na direção do frentista. Olha, pode responder pelo matrocínio, né? E pode responder pelas duas condutas também, né? Primeiro momento de roubo e no segundo momento até de latrocínio. Uma tentativa também. Uma tentativa, né? Uma tentativa de homicídio, é. Uma tentativa de latrocínio. Se ele atirou em direção ao frentista com a intenção de matar e para garantir o resultado do roubo, ele vai responder também pelo latrocínio. Isso mostra também o desespero das pessoas que saem para fazer esse tipo de ação, de assalto, né Oswaldo? Olha, a gente tem acompanhado essas ações e me parece ser uma pessoa precipitada. Porque, digamos assim, um assaltante que já está carimbado, carimbado, ele não dispara e ele não oferece essa periculosidade toda, não. É porque ele sabe que... Ele é mais calmo, mais tranquilo. Isso me parece típico de alguém que está aí assustado. Mais assustado do que... Está ali mais para assustar do que... Está mais assustado do que para assustar, na verdade. É porque ele sabe, ele sabe o que ele vai responder e por que ele vai responder. A qualificação do crime é que é o problema. Esse que é o problema. Deu. Bom... De toda sorte, esse posto, né, um azar danado, né? É. Parece que é um ponto crítico e todo, de vez em quando... As margens da BR... As margens da BR, eu acho que tem que o policiamento tem que estar mais presente. Mais intensificado em relação àquela região do shopping ali, porque é em frente ao shopping esse posto e os bairros em torno também, né? Porque a ação começa ali dentro do bairro, né? Começa dentro do bairro e ali você tem várias saídas, né? E acaba acontecendo isso. Eu acredito que você se recorda daquele homicídio que teve há um tempo atrás. Sim. O pessoal que saiu do presídio. Realmente me parece ser um ponto muito crítico. Exatamente. Acho que o policiamento tem que estar mais ali ostensivamente. Aliás, todos na BR-101, as margens da BR-101 devem ter uma atenção maior também. Não só pela polícia militar, pela civil, também pela polícia rodoviária federal, pelas forças num todo, para acompanhar de perto as situações aí em postos de combustíveis aqui na cidade de Linhares. É verdade, as pessoas falam na diminuição da violência, mas não é isso que a gente tem visto não, né? É. Reabilitação, Jardel? Reabilitação, é isso? Vamos dar uma matéria sobre um centro de reabilitação que está sendo ocupado por famílias carentes. A situação também muito difícil. Daqui a pouco eu volto também com o Dr. Osvaldo falando sobre um outro caso aqui na região de Linhares, no bairro Interlagos. Vamos acompanhar essa matéria aí. Após retirar os entulhos por meio de um mutirão, dezenas de pessoas ocuparam as dependências deste prédio no bairro Planalto, onde iria funcionar o centro de tratamento para dependentes químicos. A obra é uma parceria entre os governos municipal e estadual e está abandonada desde 2013, o que serve hoje de abrigo para as famílias, que dizem não ter lugar para morar. Tentou, tentando pagar o aluguel, não estou conseguindo, não consigo trabalho em canto nenhum. A crise está difícil mesmo, já fui no cine, em outro, em todo canto já fui aqui, não consegui trabalho. O pessoal que eu pago aluguel lá já falou que quer a casa. Então, o único lugar que a gente achou foi morar aqui. Nós aqui, nós estamos em 14 famílias, nós tínhamos entrado no campo do Tomatão, foram lá e tiraram a gente, prometendo as coisas, e não deram. Aqui é lugar de ponto de drogado, prostituição, as meninas trabalham ali numa fábrica de imóveis ali, rodeiam por lá, porque com medo de passar por aqui, ninguém pega elas, gente pega elas. Então, como isso aqui é um patrimônio do estado, do município, então a gente resolveu ocupar, ter uma solução de moradia para todo mundo, porque todo mundo que mora aqui, a maioria está despejado e pelo fato de estar abandonado. As 15 famílias estão aqui no prédio desde a manhã da última terça-feira. E mesmo sem nenhuma infraestrutura, não tem água, não tem energia, o prédio também não tem portas e nem janelas, só que mesmo assim, as famílias pretendem continuar aqui por tempo indeterminado. Todo mundo aqui é família, então a gente só sai daqui depois que a prefeitura resolver o que vai fazer com nós. Com dificuldades para pagar aluguel, as famílias querem pressionar a prefeitura a fazer a entrega de casas populares. Veio assistente social, fez um cadastro aqui, só que, veja bem, papel, 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 você pode chegar lá e engavetar, entendeu? Então nós queremos que eles venham pessoalmente conversar com a gente. A prefeitura esteve aqui, entendeu? Marcou uma reunião para o dia 5, só que eles querem que a gente desocupa, se possível, hoje. O que não vai acontecer até que eles tomem uma providência cabível, entendeu? E dar uma moradia para cada um que aqui se encontra. Pois é, a situação dos familiares ali, cabe reiteração de posse pelo poder público, porque isso aí é uma parceria entre Estado e município. E há muita atenção para isso aí, porque as famílias precisam de moradia, mas também precisam respeitar o poder público, o prédio público. Vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto para falar de uma criança, 17 anos, uma criança ainda nos parâmetros da lei, né Osvaldo? E 17 anos, que tentou sair das drogas, cometeu um homicídio. Vamos ver o que vai acontecer com essa pessoa, com essa criança. Daqui a pouquinho eu falo com você. Estamos de volta com o Ronda na TV, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Eu continuo com a presença do Dr. Osvaldo Ambrósio Júnior aqui. Doutor, vamos falar agora de um caso, uma situação delicada. Jovem, numa matéria que nós tivemos aqui na TV Sim, ele fala claramente que precisava de uma casa de recuperação para poder se livrar das drogas. Queria intensamente se livrar das drogas. Dias depois, essa mesma criança, aos olhos da justiça, 17 anos, ainda é uma criança, acaba cometendo um homicídio no bairro Interlagos, dentro de um salão de cabeleireiro lá. E chamou o indivíduo, e por conta de uma... Olha, essas são cenas já do homicídio lá, a família dele desesperada, aí se não me engano é a mãe dele que está passando mal. Esse jovem aí é o que foi a vítima. Essa criança também, parece ser um... pelo menos pela foto aí, mostra ser um adolescente ainda. Foi induzido a vender uma droga para o autor e acabou sendo vítima de um disparo de arma de fogo, quatro aliás, está ali o Dr. André Jareta. Como é que fica a situação desse jovem agora? 17 anos, premeditou, porque ele falou, olha, eu tenho que fazer isso antes de eu completar 18 anos para poder não pegar a pena máxima. Você tem uma ideia, que é complicado. Ele não responde a crime, ele responde a um ato infracional, que é correlato ao crime que ele praticou, que alguém de maior praticaria, e ele vai ficar no máximo três anos apreendido, no máximo. A avaliação é feita de seis em seis meses, podendo ser colocado em liberdade daqui a seis meses. E interessante que ele realmente premeditou, porque é o seguinte, a vítima teria dado um tapa no rosto desse adolescente, e ele foi lá, juntou o dinheiro, comprou a arma, chamou o indivíduo para um salão, e isso é numa praça, na verdade, mas o indivíduo só vem aqui no salão para eu poder, porque ele está mais tranquilo, para comprar seis pedras de crack, e aí, junto à área lá que era pequena, o cara ficou acurralado no canto, e ele acabou disparando quatro vezes contra esse indivíduo. Ou seja, além disso aí, tem a qualificação também, a gravidade da situação. Tem a questão da droga também. Na verdade, ele vai responder pelo ato análogo aí também, o trafo de drogas. Sim. Mas, a pena máxima, a apreensão máxima é de três anos. Três anos, ou seja, com 20, 21, ele está saindo já, ou até antes, né? Ou até antes, porque a cada seis meses é feita a avaliação, se a psicóloga entender que ele está apto ao convívio com a sociedade, ele vem para a sociedade. O grande problema é o seguinte, é nós sabermos se essa pessoa vai estar apta, daqui a três anos, a conviver com a sociedade. Exatamente, a análise tem que ser feita, né? Porque ele é um pouco, me parece, uma pessoa fria, calculista. É, foi fria. Será que esse tempo que ele vai ficar lá é o necessário para que realmente ele se recupere? Outras situações também que podem acarretar essa situação toda aí, Oswaldo, é a questão do psicológico dele. E se esse indivíduo, ele tem um problema psicológico, existe um trauma de alguma coisa, né? O que ele tenha vivido anteriormente para cometer esse crime? É, inclusive isso é feito, é feito uma avaliação, se por um acaso ele ficar detectado que ele tem algum problema mental, ele vai ficar internado no manicômio, e não junto com os demais, né? Agora nós temos que ver, e outra coisa, depois que ele sair, vai ter que fazer o quê? Um tratamento, porque senão vai matar mais, não tenho dúvida. E eu digo o seguinte também, não só no adolescente, não só no jovem, mas também na família. A família deve ser acompanhada. Com certeza, com certeza, isso é uma preocupação social, né? Porque a família realmente sofre muito. Como é que essa família, você viu que a mãe parece ali que já desmaiou, como é que ela vai recepcionar isso para ela? Verdade. Quando o filho voltar, será que ela vai estar segura que esse filho não vai ser assassinado? Será que ele não vai tirar agora a vida dos irmãos, a vida da mãe? Acho que isso depende sim de um acompanhamento psicológico dele e da família. Oswaldo, muito obrigado pela sua presença aqui no Ronda. A gente se fala em mais uma audiência amanhã também. Obrigado pelo seu carinho sempre. E o Ronda volta amanhã com mais notícias de toda a região norte do Espírito Santo. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.